Olá, boa noite! Em plena pandemia, ficar em casa não é garantia de proteção para milhões de brasileiros. São famílias que vivem em áreas de risco sujeitas a grandes enchentes e deslizamentos. Um temor constante que ganha força a cada temporada de chuvas. É uma ribanceira mesmo, hein? Estamos bem no limite, olha aqui, ó. Um passo em falso aqui, você já cai lá para baixo. Eu fico com medo. Viver arrudeado pelo monte de madeira, como se você fosse um bicho, numa jaula, sabe? Que nem um bicho pode estar numa jaula, ele tem que ter liberdade. Quase oito horas da noite, a chuva continua. Está tudo muito molhado, muito escorregadio. Pode vir aqui? Opa, opa. Estamos no Jardim Peri, zona norte de São Paulo. Aqui, muitas casas ficam nos morros, como esse, onde vivem 300 famílias. Como é morar numa área perigosa como essa? A gente vai saber nas próximas horas. O caminho pelas vielas é perigoso. Por isso, o líder comunitário acompanha nossos passos. Aqui já começa o penhasco, olha. Lá embaixo, lá, pera que ele mora azul, lá é a avenida, lá. Passa a luz, isso tudo. Nossa, gente, mas é muito íngreme. É o máximo que a gente pode chegar por aqui. Mas ali embaixo, olha, a gente já vê que tem partes que vão desbarrancando com a chuva. Aqui está muito alto e a parte lá de baixo, a gente vê os telhados lá, que parece uma escola. Aqui também tem esgoto correndo aqui bem perto. E isso ajuda a deixar a terra ainda mais instável, né? Essa cerca aqui, o senhor acha que é seguro? É, seguro, seguro não é. Mas é uma coisa que já dá uma limitação aí, porque quer dizer para a pessoa já não cortar mais para lá, né? Mas isso daqui é uma criança pula, hein? Não pula não, ó. O perigo só aumenta. É, nessa parte aqui, olha, nem cerca tem. Nem cerca tem. Aqui tinha um pilar aqui, ó. Tinha um pouco de... Uma parte aqui que o rapaz começou a fazer o muro, né? Mas aí depois, uma chuva que teve aí, levou tudo embora. Para evitar deslizamentos de terra, a vegetação é fundamental nas encostas. As raízes ajudam a manter o solo firme. Mas quando essas árvores são retiradas e dão lugar a moradias regulares, o perigo aparece. Sem as plantas, a terra fica mais úmida. Uma situação que se agrava em dias de chuva. E pior ainda mais, com vazamentos de água, esgoto no solo e acúmulo de lixo. O resultado, uma avalanche de lá. E esse aqui não tá em perigo, não? Esse aqui, o rapaz tá tentando arrumar uma parte do piso dele ali. É. Inclusive, ele mandou a mulher com as crianças lá pro Paitaien, pra casa da sogra. É. Pra ele dar uma arrumadinha lá, porque tem uma partezinha ali na chuva ali que cai uma paredinha dessa aqui. No fim de uma das vielas, encontramos uma casa bem na ponta do barranco. Toda a economia da família, de 6 mil reais, foi investida nessa casa que parece uma palafita sem água. Estacas de madeira, desgastadas e bem apodrecidas, sustentam todo o peso. As vigas estão presas direto na terra, sem nenhuma segurança. Na base da casa, ainda encontramos canos improvisados e bastante entulho por perto. Os vizinhos também moram nas mesmas condições. Um perigo constante. Aqui já não tem mais chão lá embaixo. Aqui já é o barranco aqui embaixo. Não é? Tá chuva por aqui, não? É que a gente, nessa parte, a gente tá reformando. Entra assim. Se chover, entra assim. É que a casa, ela tá toda... É inclinada. Inclinada pra cá, ela tá... Com certeza ela vai... E aí, olha, a gaveta, ela não fica fechada. É, justamente porque o barraco, ele vai descendo. A dona Dora é cozinheira, mas não consegue achar trabalho. Ela passa o dia inteiro de frente pro barranco. Os outros contemplam as piscinas, as fazendas. Eu contemplo as árvores. Quem construiu tudo foi o companheiro dela, seu Geraldo. Ele quer mostrar a base da casa. E precisamos descer com cuidado. E essa escada não vai deslizar, não? Não. Tá bem firme? Tá. Porque ela, ó, tá vendo? Não, ela cai. Não cai? Não. Tô contando, tô tentando contar. Eu vou descer aí, puxando com você. E essas madeiras aí que o senhor tava movimentando, pra que que é isso? Isso é pra fechar. Você vai construir mais aqui? Não, não vou construir, eu vou só fechar aqui. Fechar? E o que que vai ser aqui? É, porque não tem mais construção. Porque eu fechando aqui, dá mais segurança. De volta à cozinha, seu Geraldo admite que não está seguro ali. Se a gente tivesse um lugar, jamais ia construir aqui, né? Porque a gente sabe que a área é de risco. Dona Dora também lamenta a situação, que é um segredo na família. Eu acredito que quando a minha família vê, vai ficar desesperada, porque eles não sabem. Não sabem que o senhor mora assim? Não. Tem uma vergonha. Eu não costumo receber visita, porque até então você gostaria de ter um lugar diferente. É, como eu falei pra você, se paga imposto a sua vida inteira, mas quando você necessita, você não tem. Você não tem ajuda de lugar nenhum. Fica difícil. Além da vergonha, ela se sente presa no morro. Trabalhar a tua vida inteira e, de repente, você vir parar num lugar que não tem... Que você não planejou. Viver arrudeado pelo monte de madeira, como se você fosse um bicho. Numa jaula, sabe? Que nem um bicho pode estar numa jaula. Ele tem que ter liberdade. Se até os passarinhos tem em casa, por que o ser humano não pode ter? Só o banheiro tem uma pequena parte de alvenaria. E mesmo com tão pouco, dona Dora é caprichosa. Espalhou flores pela casa e deixa tudo bem limpinho. No quarto, onde toda a família dorme, ouvimos o barulho que ninguém gosta de escutar por aqui. Uma da tarde e agora eu estou ouvindo o barulho de chuva. Começou a chover? Começou. A senhora fica aflita, às vezes preocupada? Tem medo, porque você é ser humano, né? A chuva fraca molha as roupas no varal. Na lavanderia coletiva, dona Dora mostra mais perigos na comunidade. Olha a distância que isso aqui está, porque isso aqui era para estar encostado lá. E como é que está a distância? Já desceu, está vendo? Já está inclinado isso aqui. Olha ali, aquilo ali. Olha só, essa casa está sustentada nessa madeira, mas olha a situação. Está tudo apodrecido. Aqui tudo é improvisado. E como chega a água limpa aqui? A famosa, o destino, o clandestino, sei lá como é que ele se chama. Gato. É, o famoso gato, né? A água é. Agora, o esgoto, vocês é que improvisaram. Os próprios moradores que fizeram os esgotos, né? Voltamos no dia seguinte. Dessa vez, dona Dora e seu Geraldo nos recebem na entrada do morro. No caminho, eles pedem mais segurança. Aqui talvez seja a parte mais estreita do caminho. Você vê, ó, que tem cerca de, o quê? 50 centímetros de terra aqui, ó. E a gente vê que é perigoso até passar. Um dia de mais chuva, essa parte também pode ceder. É isso, dona Dora? É, por isso, a necessidade, né? Que a gente tem do muro. A prefeitura de São Paulo informou que a construção do muro está em estudo e que acompanha as famílias da região. Você tem que olhar bastante por onde anda. Até pra não cair por aqui. E a chuva tá apertando, ó lá. Opa, a chuva apertando. Vamos apertar o passo aqui. Nós temos uma família aqui, outra família ali, outra família ali. Só nesse espaço aqui são mais de 10 pessoas. E eu queria ver porque tem uma criança que é a coisa mais linda aqui. Olha só quem vive aqui. A Elisabeth está grávida e mora com a filha Luana e mais três pessoas nessa casa, que também fica na ponta do barranco. A gente vê umas rachaduras aqui no chão. Ela tá aumentando ou tá nesse tamanho aí há muito tempo? Não, tá descendo agora, assim, né? Mas tá abrindo, não tava assim, aberto. Tá abrindo, né? Na comunidade, a atenção é ainda maior com as crianças. Eu tenho medo da sentir ela ficar aqui na janela, que ela vai ficar pendurada aqui na janela. Na casa vizinha, dona Dora nos convida para o jantar. Agora são sete horas, tá chovendo lá fora, mas realmente aqui não tá com goteira por enquanto. A gente consegue é sentir o cheiro gostoso da comida, olha, da dona Dora. O tempero é maravilhoso. Mas na hora de ir embora, a chuva aperta. Quase oito horas da noite, a chuva continua. Aqui, olha, eu tô pensando como é que a gente faz pra sair daqui agora. Porque os caminhos, o chão, tá tudo muito molhado, muito escorregadio. Tô com medo da volta. Não temos escolha, precisamos esperar. Quando o tempo melhora, encaramos o mesmo caminho perigoso durante o dia. Só que agora, no meio da escuridão. Ixi, aqui eu tô com medo. Você pode me esperar, seu Geraldo? Me ajuda aqui? Seu Geraldo é nosso guia. Mas mesmo assim, a caminhada é difícil. Onde que eu piso? Aqui não, né? Pode, pode pisar. Pode ficar aqui? Opa! Conseguimos sair em segurança. Daqui então eu já tô indo, viu, seu Geraldo? Já no outro dia, as nuvens chegam ainda mais carregadas. O temporal é forte. O vento invade a cozinha. Poças de água surgem muito rápido. A terra está totalmente encharcada. Hoje tá chovendo bastante. Não é o primeiro dia, né? Não vai ser o último. Sempre essa tortura quando chove. O temporal foi rápido, mas o temor continua. Você nunca sabe de onde que vai vindo. Deslizamento, né? Você nunca sabe de onde... Onde é que você vai estar seguro. Essa é a verdade.